O seu dono estava convencido a tirar a vida desse cãozinho indefeso. Mais dois verdadeiros anjos arriscaram suas vidas para salvá-lo. Mas eles não foram advertidos do perigo que enfrentavam. Apesar das ameaças brutais, os jovens não se deram por vencidos e buscando apelar para o lado racional do homem, tentaram persuadir o agressor a todo custo. Ainda que o dono perturbado não entendesse as razões, os jovens continuavam com a sua missão, o que acabou desencadeando ainda mais a fúria desse homem desumano. O medo e a angústia eram cada vez maiores, mas esses heróis obstinados não se deixaram abater. Apesar da experiência traumática, o mais triste foi escutar os motivos para o homem querer se desfazer do pobre animal. Desse modo, os jovens conseguiram salvar a vida desse inocente e indefeso cãozinho, enquanto seu dono fugia rapidamente do lugar. E aí Vem cá, filha. Vem cá, filha. Vem cá, filha, filha. Vem cá, filha. Parque, esse man está louco, weão, vea. Totalmente irreprochável o acto do meu nome. A verdade é que passa bastante que os dueños se desentiendem dos animais mais do que nos gostaria. E este acto do meu nome é violento, é cruel e é bastante extremo, mas bastante frecuente, lamentávelmente. Mas não há nenhuma lei que vai solucionar nenhum problema se é que os cidadãos não são os que tomem a acção ao respeito. Porque as leis o que fazem é fixar margens de acção, mas as pessoas são as que cometem os actos. Apesar dessa história ter tido um final feliz, nem todas terminam assim. As taxas de abandono são cada vez mais altas e isso faz com que, muitas vezes, terminem com resultados fatais. É por isso que milhares de organizações lutam diariamente em busca de conscientizar sobre o abandono e incentivar a adoção de animais de estimação. Já que se todos nós entendêssemos algo tão básico como o fato dessas bolinhas de pelo só virem ao mundo para nos ensinar sobre amor e bondade, certamente nós viveríamos em um mundo melhor e mais empático. Música 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 Música